Olha o galo pessoal, o galo suru. Vocês conhecem galo suru? É sem rabo e serve para remédio. Serve para remédio pessoal, galo surua. Serve para remédio, viu? Olha a outra galinha, já está pondo, daqui uns dias já está chocando. Eu estou deitando ela. Olha a outra galinha ali pessoal, a água é assim derramando, olha lá na caixa, no zopor. Aqui não falta água não, aqui é água direto. Tudo isso que embejadinha é cinco dias com água e cinco dias sem água. Mas aqui é direto, não falta não. Água do cano mesmo, da rua. Estou aqui em uma sombra boa. Olha isso aqui, vai aumentar mais a casa. Já cavou para fazer. Logo, logo depois eu vou mostrar a vocês. Curta e comente o que vocês acham. É o que é tambão, sentadinho na chaca. Onde tem que ver? Obrigado.